Mizaria. Mizaria é uma ex-prostituta que vive em Vesteros. Originalmente uma escrava de Essos, ela subiu na hierarquia criminosa de Porto Real, para se tornar a aliada mais confiável do príncipe Daimon Targaryen. Por trás das cenas. Mizaria foi revelado como um personagem recorrente em House of the Dragon em 8 de dezembro de 2020. Em 11 de fevereiro de 2021, a HBO anunciou que Sonoya Mizuno havia assinado para a série. A divisão de caracteres é a seguinte. Ela veio para Vesteros sem nada, vendeu mais vezes do que consegue se lembrar, e poderia ter murchado. HBO. Nos livros. Nos livros, Mizaria era originalmente uma escrava de Lys nas cidades livres, embora sua origem final não seja clara. Ela é descrita como uma albina. A versão de TV em House of the Dragon mudou isso para torná-la asiática na aparência, aparentemente um escravo passou pelas rotas de navegação de It no extremo leste, ou talvez o descendente de escravos. Em um mundo de gelo e fogo e fogo e sangue, Mizaria é uma dançarina de Lys que se torna amante do príncipe Daimon Targaryen. Eu fico aqui, até a próxima!